PAPARAPÓ Mas se a galinha é d'angola ela não chota E esquita a placa, 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 placa Aí o galo encabou lhe do colê lhe pula E vai bancar o pato lá no chão E a galinha d'angola fica rindo da bola E continua com essa viação PAPARAPÓ Mas o galo quando canta Anunciando que a galinha vai chocar Mas se a galinha é dandora, ela não choca Diz que tá braca, 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 braca Com fora o copo, mas o galo quando canta Anunciando que a galinha vai chocar Mas se a galinha é dandora, ela não choca Diz que tá braca, 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 braca Aí o galo encabula e do fuleiro ele pula E vai bancar o pato lá no chão E a galinha dandora, picarrinho da rola E continua com essa viação Sofra, 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 sofra Com fora o copo, mas o galo quando canta Anunciando que a galinha vai chocar Mas se a galinha é dandora, ela não choca Diz que tá braca, 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 braca Com fora o copo, mas o galo quando canta Anunciando que a galinha vai chocar Mas se a galinha é dandora, ela não choca Diz que tá braca, 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 braca Diz que tá braca, 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 braca Diz que tá braca, 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 braca braca E vai pra cá Música Obrigado.